Aprenda a ser dirigido pelo Espírito Santo, você só vai encontrar vitória na vida, as lutas vêm, mas numa palavrazinha você resolve tudo e Deus então continua lhe abençoando, como hoje quer lhe abençoar e vai lhe abençoar, disso eu não tenho dúvida nenhuma, o Senhor Deus está conosco para abençoar. Vamos para o segundo ensinamento agora, ele está em Gênesis capítulo 37, aqui é a história do José do Egito, é parte da história, mas boas lições para nós, no primeiro culto eu falei do versículo primeiro que diz assim, e Jacob habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, isso é uma lição para nós, nós temos para o pai o Senhor Jesus, Ele que nos salvou, que nos colocou na aliança com Deus e que diz para nós que não temêssemos.